Tudo bom, segundo ano? De novo eu estou aqui, tá? Nós iremos falar agora um pouquinho sobre falvismo, então igual eu coloquei na aula introdutória lá, tá? Então, gente, logo aí no início vocês já estão vendo o que é o falvismo. É uma resposta ao quê? Ao expressionismo alemão, tá? Digo, mas você ainda não falou sobre expressionismo. Não, gente, ainda não, tá? O falvismo é um pouquinho menor, bem menos, e o expressionismo é um pouquinho mais detalhado, e antes disso tem que falar a Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? Ou tirar aquela poeira. Então, eu opto agora para falar sobre falvismo, que aí depois nós iremos voltar no expressionismo, uma coisa um pouco mais complicada, tá bom? Então, vamos lá, meninos. Então, logo de cara, vocês já falam que o expressionismo é o quê? O falvismo é uma resposta ao expressionismo. Então, olha só, essa que vocês estão vendo aí é uma obra de Matisse, tá? Então, vocês estão vendo logo aí no início como que ele já rompeu e como que ele já evoluiu artisticamente falando, tá? Em questão de técnica e liberdade criativa, em relação ao quê? Ao impressionismo francês. Ah, detalhe, o falvismo também é uma obra francesa, tá, hein? Isso hoje na França. Então, aí, algumas pessoas vão dizer que é bacana, outras que não, tá? Mas você tem que entender o seguinte, que na época, o que eles estavam tentando fazer? Eles estavam tentando romper com a tradição, de forma completa, da arte acadêmica. E, claro, dar uma resposta ao expressionismo. Então, olha só, os pintores pós-impressionistas causam um rompimento definitivo com o naturalismo, ok? Esse parâmetro determinava as raízes da arte moderna, uma arte muito mais livre e independente. Isso aí vocês já sabem que é assunto dos anos anteriores, tá? Então, não tem nada de novo aí. Os artistas impressionistas e os pós-impressionistas causaram rompimento com a arte de forma definitiva. E quando eu falo pós-impressionistas, são todos aqueles que vieram após. Inclusive o quê? O falvismo, que eu disse na aula introdutória, que é como se fosse o começo de tudo. Então, isso aí que vocês estão vendo, essa que vocês estão vendo, se chama Impressão ao Nascer do Sol. É considerada a primeira obra impressionista do mundo, de Monet, tá? Qualquer coisa, dê uma olhada na biografia que vocês vão tirar aquela poeira. Então, o objetivo do Monet, influenciado naquela obra Jantar na Régua de Manet, sabe? O objetivo dele era passar para a pessoa que vesse a imagem, a sensação, a impressão que ele estava tendo da mudança das cores no decorrer das horas. Então, ele não estava interessado muito com forma, esse tipo de coisa. Tem que ter a impressão de que tem um movimento aí das cores. Então, é uma coisa bem, digamos, coisada. E aqui nós temos algumas obras impressionistas, né? Eu acho feliz. Gente, como é bonito o impressionismo, né? Nossa Senhora, é uma coisa linda, tá? Ó, essa aqui, vocês estão vendo, está tendo aquela sensação das cores, o finalzinho do dia, o vestido branco da mulher com o torno azulado, se confunde com o azul e o branco do céu. Tem toda uma questão, assim, cromática em cima. Da outra, do mesmo jeito, tá? Então, essas duas aqui são pinturas o quê? Impressionistas. O objetivo era o quê? O objetivo delas era romper com a arte acadêmica, ou a arte neoclássica, por meio da cor e por meio da luz. Belíssimo, né? Vocês podem ver aí. Tá? Aí, ó, Renoir, uma cena da alta classe de Paris, tá? Na época. Renoir foi um dos poucos artistas impressionistas que teve muito reconhecimento de grana em vida, tá? E aí, depois, o que aconteceu, meninos? Depois do impressionismo, cada país começou a tentar criar o seu estilo, a sua expressão, tá? Lembre-se que nós também já estamos chegando num momento onde vai ter um conflito bélico muito grande. Então, os países estão exaltando o nacionalismo, aquela conversa afiada toda, tá? Então, cada um está tentando criar um estilo próprio. Então, dependendo da situação histórica em que o país estava, a expressão podia variar de um muito para o outro, tá? Então, por exemplo, isso aí. Isso aí é o quê? Expressionismo alemão. Tá? É algo completamente diferente do impressionismo. É mais melancólico, é muito mais pessimista. É uma visão negativa da vida. É, 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 questões psicológicas muito fortes. Coisas que estavam, é, bem-videntes na Alemanha naquele período, tá? Isso aí é o quê? Expressionismo. Essa aí vocês devem conhecer muito bem, né? Van Gogh. Tá? E aí, também tem o quê? O folvismo. O que que a teoria está nos colocando, gente? Olha lá. Surge na França e foi o primeiro movimento de vanguarda cujos artistas estavam dispostos a romper as regras estacionais com uma perspectiva, volume, elemento e entre os anos impressionismo. Resumindo, eles estavam querendo romper definitivamente com tudo aquilo que era arte tradicional. Tudo, tudo. Ah, tipo, mas o impressionismo, gente, o impressionismo, ele rompeu, mas não foi com tudo. Ele ainda buscava uma certa beleza, ainda buscava um certo idealismo da forma feminina. Então, tinha muitas características da arte tradicional, ou arte acadêmica, né, que é o mais comum, que o impressionismo ainda mantinha, que ele preservou. Agora, o folvismo, não. O folvismo queria um rompimento definitivo com a arte acadêmica. Ele queria, ó, acabou, já era, bye-bye. Ele queria isso. Estão percebendo a lógica? Tá? Então, por exemplo, isso seria folvismo. Estão vendo? Folvismo. Olha a característica que interessante das duas, sabe? Ó, parece até ser uma ilustração, né, uma coisa assim, parece um mangá, uma coisa do tipo. Olha aí, ó. A linha, o contorno bem evidente, algumas formas bastante geométricas. Tanto que eu falei pra vocês que muitos artistas do folvismo vão migrar ou criar o cubismo. Poucas cores e as cores são bem chapadas. Porque no impressionismo tem aquela questão das cores, que eles colocam uma pincelada rápida e curta. Aqui não, eles deixam a coisa bem separadinha. Esse pedaço aqui só é amarelo, esse pedaço só vai ser verde, esse pedaço aqui. É uma coisa bem chapada, bem assim, direto, como se fosse uma característica do concretismo. O concretismo é bem na frente, tá? Então, vocês estão percebendo aí, o pessoal não estava tão preocupado com a forma. O impressionismo, mesmo que a forma não fosse objetivo primário, ainda sim, eles buscavam uma certa elegância, uma característica bonita. Aqui não, tá vendo aí? Tá? Essa aí é outra ilustração, tá? Pode passar? Vamos lá. Influências. Gente, a influência do cubismo vai ser principalmente desses camados aí. Cezanne, Gauguin e dos pintores simbolistas. O Cezanne, ele não vai participar... Cezanne e Gauguin, eles não irão participar de nenhum movimento artístico. Eles mesmos vão ser o próprio movimento. De close, não entendi. Resumindo, eles não vão ser cubistas, nadaístas, surrealistas, impressionistas, nada não. Eles é a própria linguagem. Só o seguinte, não, não, esse negócio de ter um estilo não é pra mim, não. Eu vou fazer isso aqui pra mim, entendeu? E não vou ficar dando o nome do que eu sou, não vou ficar classificando. Mas o que o Cezanne, o Gauguin e os simbolistas fizeram vão influenciar bastante os outros artistas. Por exemplo, o Cezanne, gente, ele vai dar base para o que futuramente vai ser o cubismo, que ele vai valorizar muito a parte geométrica da pintura. O Gauguin vai ter uma característica espiritual e tudo mais. E os simbolistas também, mas é um outro exemplo. É uma coisa mais longe, tá? O que eu disse pra vocês? Fouco quer dizer o quê? Feras. Foi um apelido que os pintores recebiam, porque eles utilizavam uma cor bem intensa, bem forte, uma cor pura, aquela coisa toda. E eles pintavam assim, ó, numa velocidade muito grande. Claro, a pintura é bem simplificada, mas essa fúria deles, esse vontade de pintar rápido, a característica deles, foi considerada uma pintura de feras, no sentido de uma sensação fera da pintura. Então, a mídia chamou-os de quê? De fovismo. Então, por exemplo, esses deles são... São... Fovismo? Não. Esse que vocês estão vendo aí, desses dois camadas de jogando cartas, é Cezanne. Então, pode ver que o Cezanne, ele colocou uma certa característica geométrica na figura. Eu não sei se dá pra vocês filmarem aí, o vídeo vai pegar o cursor, mas olha só, olha como é que ele valorizava a construção geométrica aqui na pintura, nele. Coisa que, na academicismo, isso era um pecado, chegava a ser um pecado. Então, essas influências vão fazer o quê? Vão chegar nos camaradinhas. Olha, aquele é Gauguin. Estão vendo? Então, tudo isso aí é influência dos fovistas. Olha, isso aí já é cubismo. Tá? O Picasso, ele se influenciou também. Entre eles, dos fovistas e tudo mais, ele também vai se influenciar nas artes africanas. Mas deixa isso pra depois, que é quando eu estiver falando de Picasso mesmo. Gente, surgimento. O fovismo vai surgir nas mãos desses dois camaradinhas aí, olha. André de Rayon e Henri Matisse. Tá? O que que aconteceu? Olha só. Os dois tiveram contato com os pintores do Mediterrâneo. Os pintores do Mediterrâneo, gente, eram pintores de rua, eram pintores, digamos, de viagem. Tentou dizer, não entendi. Sabe quando você viaja pra um determinado local e tem aqueles pintores de rua que em 10 minutinhos faz uma pintura e te vende? Então, eles tiveram contato com esse tipo de camarada. Por que que esses pintores tinham que pintar rápido? Sim, porque eles tinham que ganhar dinheiro. Tá? Se você tá no seu ateliê, você tem aquela inspiração artística. Não, eu não vou fazer o tempo romper com a minha obra. No tempo certo, eu vou terminar a pintura. Aquela coisa toda, tudo bem. Mas no caso dos pintores do Mediterrâneo, eles ganhavam dinheiro com isso. Então, eles tinham que ficar na calçada, ou sei lá onde, e tinham que fazer o máximo de pintura rápido possível, o mais rápido possível, pra vender pro turista. O turista não tinha tempo de... Ei, daqui a dois meses eu volto. Não, não, eu quero comprar agora, porque eu tenho que conhecer o resto da cidade. Então, o que acontecia? Os pintores do Mediterrâneo faziam uma pintura rápida, com poucas cores, de forma simplificada. E aí, eles conseguiam uma produção grande e, com isso, vender e ganhar uma grana. Então, tanto o De Rayan como o Hermatice... O De Rayan é esse mais novo. O Matice é esse cara de psicólogo. Tanto o De Rayan como o Hermatice tiveram contato com esses pintores. Então, eles se inspiraram e pegaram essa técnica e levaram pra França. E lá na França, eles começaram a pintar, obviamente, influenciado também por outros artistas. E aí, começou o quê? O fovismo. Olha lá. Em uma exposição, em Paris, foi chamada de fove. Infelizmente, os pintores fovistas não permaneceram muito tempo juntos. A maioria aderiu ao quê? Ao cubismo. Por isso que eu falei pra vocês que o fovismo foi um... Foi uma energia explosiva. Ele chegou e... Explodiu todo mundo. E depois sumiram. Porque cada um acabou migrando para um outro estilo. Pessoal. A gente, em relação à pronúncia, é fovismo. Apesar que algumas pessoas falam falvismo, eu vou falar o que eu aprendi nas pronúncias na UNB. Então, fovismo. Tá? Os principais temas deles eram os aí, ó. Paisagens, cenas interiores, retratos, etc. E etc. Estão pegando? Então, tudo isso aí eram características dos pintores fovistas. E, olha lá. Os princípios. São dois princípios. Simplificação da forma e o quê? Cores puras. Tio Clóvis, o que é isso? Vamos lá. Simplificação da forma. Simples. Eu tenho que trabalhar a forma da forma mais simples possível. Porque se você começar a pegar uma forma extremamente detalhada, extremamente anatômica, extremamente realista, você vai cair no academicismo. E você vai demorar um ano para fazer uma pintura. Tá vendo que não funciona? E as cores puras eram justamente por causa disso. As cores devem ser escolhidas de forma arbitrária e jamais usar o tom da realidade. Tem que ser cores aleatórias e de preferência que não condizem com a realidade. Por isso você vai ver pessoas com amarelas, essas cores todas. Também devem ser usadas de forma pura. Ou seja, sem mistura. Então, o que eles faziam? Eles faziam o seguinte. Em vez de ficar misturando as cores, eles pegavam várias cores, colocavam aquela bala e pegavam, pegavam e ia fazendo. Essa é a energia criadora. Por isso que eles vão chamar de fogue, feras na pintura. Vamos pegar? Olha um exemplo que nós temos aí. Isso aí já é uma pintura fogue. Rompeu completamente com a perspectiva. Aquela mulher ali tem uma característica anatômica bem exagerada, bem, vamos dizer assim, não natural, sabe? Você vê que ele não se preocupou tanto com a pintura. É uma pintura até extremamente rápida. Coisa do tipo, sim, eu sei que vocês devem estar falando de um crô, eu faço melhor do que isso. Eu tenho certeza. Mas lembre-se, gente, toda arte é o resultado da história com a qual ela desenvolve. Então, não dá para você criticar a arte deles com base na história que você está vivendo hoje. Não é bem assim que a coisa funciona. Outra característica muito comum vai ser a figura feminina. Principalmente do Enri Matisse, que é um carado em pessoa. Não estou mentindo. Na próxima aula eu conto para vocês a história dele certinho. Então, a figura feminina, a sensualização dela, vai aparecendo muito também no florismo. E todas elas, todas elas não, grande parte delas, terão uma característica orientalizada. Eles valorizam muito, essa questão do Oriente, de mulheres japonesas, orientais, esse tipo de tipo. Logo, a influência é mediterrânea. Movimento devia ser feito com os olhos. Ou seja, a forma deve indicar o caminho do movimento sido logo após. Resumindo assim, essa aqui é a pintura mais famosa do Fouviso. Se chama A Dança de Enri Matisse. Então, o que ele faz? Gente, estão vendo? É extremamente simplificado. Fundo azul, um outro plano verde, o pessoal meio que um óculos, coisa do tipo, avaliação de algumas coisas vermelhas, crente. Então, olha só, se você olhar bem, ele força você a ter um movimento circular com os olhos e como se ele estivesse o quê? Continuando, 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 continuando. Ou seja, ele sabe que você sabe que é uma dança de rodas, então ele fez essa pintura e ele espera que automaticamente você vai pro olho e saiba que eles estão o quê? fazendo um movimento que é a dança da Rosa. Da Rosa não, da de roda. Tá? Lá na próxima aula eu vou voltar aqui e falar um pouquinho mais. Gente, esses são os artistas destaque. Matisse, De Rayan, Braque e Vlaminque. Matisse, vou voltar pro academicismo, De Rayan continua, o Braque, vai, adere com o Picasso com o Cubismo e o Vlaminque eu não me lembro exatamente pra onde ele vai depois. Mas esses são os artistas destaque. Tá? Pegar então, meninos? Gente, essa aí, então, esses aí, a aula introdutória sobre o quê? Fovismo. Essa é a primeira parte, tudo bem? Na próxima aula, na próxima aula, nós iremos terminar, finalizar o fobismo com o quê? Com os principais artistas. Tá? Espero que vocês tenham lido o capítulo, se você não leu, leia, tá? É muito importante que você leia antemão, tá? A tecnologia tá fazendo uma maravilha pela gente, mas o hábito de leitura é só você que tem que fazer, é só você que pode fazer. Tudo bem? Então, Luizara, eu preciso muito que vocês dêem aí o seu likezinho, eu preciso muito de qualquer dúvida que vocês colocam aí no comentário. O feedback de vocês é importante pra gente fazer aulas cada vez melhores. Tudo bem? Então, chuputalhada, vamos lá, pessoal, dão lanche, fique tranquilo, bebe um pouquinho, dá cachecada e volte daqui a pouco para a aulinha feliz de música. Um abraço a todos. Tchau.